E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TecPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo a parte 2 de dicas e funções aqui do aparelho Galaxy A31 da Samsung. Pessoal, antes de a gente partir aqui para o vídeo, fazer aquele lembrete, quem ainda não assiste aqui no canal, pessoal, se inscreve que isso ajuda muito, beleza? Deixa aquele like também para fortalecer o vídeo, vai deixar o vídeo ir para mais pessoas ainda e se ajudando também aqui o canal. Show de bola, pessoal? Então é isso aí galera, bora para o vídeo. Pessoal, já o primeiro ponto que eu quero comentar é o seguinte, como muita gente já notou, os aparelhos estão pegando cada vez mais a parte da tela por completo, onde normalmente ficava aquela notificação LED e tudo mais. Só que na parte aqui de acessibilidade do aparelho, tem como se fosse um quebra galho para você ter essa notificação LED. Você vai procurar aqui acessibilidade, dentro de acessibilidade, você vai entrar em configurações avançadas e aqui você vai encontrar essa opção de notificação de flash. Aqui na notificação de flash, você vai ter duas opções, como o próprio gráfico já vai mostrar para você, você pode, quando chegar uma notificação, vai ficar piscando a linterna ou você pode escolher para ficar piscando a tela. Basta marcar aqui a opção, você vai ter essa opção de, apesar de não ter mais flash comum, isso aqui é uma solução, vamos supor que se é um quebra galho. A finalidade a gente sabe aqui que é uma outra situação, porém, caso você queira de toda forma ter uma notificação flash ainda no aparelho, no caso essa daqui vai ser a solução que a Samsung vai estar te entregando. Ou você vai utilizar o flash da tela, a tela vai ficar piscando, ou o próprio flash aqui da câmera. Fogo de bola, pessoal, são toques aí de interface para a galera que não conhecia e tudo mais, para dar mais opção. Sempre a gente tem que buscar o máximo que a interface vai passar para a gente, pessoal, esse é o ideal mesmo. Agora, um outro ponto aqui interessante, pessoal, você vir aqui nas configurações, procurar a parte aqui de aplicativos. Quando você achar o aplicativo aqui, esse aqui vai ser tanto para economizar bateria, quanto para economizar dados. Eu vou usar como exemplo aqui o app do Facebook. Beleza. Como vocês podem ver aqui, já está marcado dados móveis, né? E na questão da bateria em si. Aí o que acontece aqui? Eu dando um clique aqui em dados móveis, como vocês podem ver, ele está ativado, dados em segundo plano. Caso eu não queira utilizar, para ele ficar buscando dados, principalmente na minha rede móvel, eu tenho que desmarcar essa opção. Assim que eu desmarco essa opção, ele não vai mais fazer isso. É legal comentar também que você não vai ficar sendo notificado, beleza? Mas isso é uma questão, pode ser uma questão momentânea, que vai te ajudar a economizar os dados, né? E tudo mais, caso você não queira ficar recebendo notificação do Facebook. Quando você não achar necessário, basta você vir aqui e desmarcar essa opção. Já na questão bateria, que também vai funcionar da mesma forma. Você vai dar um toque aqui em bateria. Sempre bem ativado por padrão, pessoal. Sempre. Caso você não queira que ele fique rodando em segundo plano, e vai acabar pegando um pouco da sua bateria também, basta você vir aqui e desmarcar. Essas situações aqui são sempre boas de ser utilizadas, caso você esteja com a bateria já bem no final, e você não tiver a opção de botar ele para carregar. Assim como a questão dos dados também, porque às vezes você não está com tantos dados móveis disponíveis, e você vai marcando essa opção, e não vai ficar rodando em segundo plano, beleza, pessoal? Então aqui você vai ter um ganhozinho de bateria, também salvando um pouco dos seus dados móveis. Mais uma opção que a interface vai te dando, e assim, quanto mais ela te dar, mais opções assim você vai ter para colocá-la da forma que você acha mais interessante. Agora um outro ponto aqui, que nessa interface da Sassuuga a gente encontra, é o Bem-Estar Digital. Nesse Bem-Estar Digital, ele vai te dar tanto essa opção aqui, de mostrar o quanto você está utilizando, você vai controlar a questão de meta aqui, temporizador de aplicativo, isso vai servir, no caso, para tentar, vamos colocar dessa forma, de controlar o seu nível de uso, se você acha que você está abusando demais, de tal jogo, ou tal aplicativo aqui, a interface vai te dar, como se fosse um tipo de bloqueio, para ver se te ajuda a dar uma segurada na barra, né, pessoal? E às vezes, a gente acaba ficando até um pouco além da rede social, jogando e tudo mais. E por aqui, a interface vai tentar colocar como se fosse uma trava, né, para esse tipo de situação. Como vocês podem ver ali, bem completinho. Agora, já aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui, em assistência do aparelho. Em assistência aqui do aparelho, ele vai sempre marcando a situação de como está o aparelho. Como vocês podem ver, ele aqui está no máximo, está no 100%, está ótimo. A situação dele está show de bola. Ele vai fazer a simulação da bateria, com o uso que está rolando agora, quanto tempo que ela vai durar, beleza? O armazenamento aqui, por completo, como vocês já sabem, ele tem 128 de memória, e 4 GB de RAM. Atualmente, ele está pegando, basicamente, arredondando, 50% da RAM, como vocês podem ver aí, 2.1. E aqui está ótimo. Caso não estivesse ótimo, por exemplo, ele abrir essa opção aqui, para otimizar, até ele chegar nesse nível máximo, que é o 100%. Beleza? Deixa eu só retornar aqui, para mostrar para vocês o seguinte. Aqui, pessoal, ele é bem completo mesmo. E aqui, você na parte de baixo, você ainda tem o controle dos pais, né? E aqui, você vai filtrar bastante mesmo o uso, pessoal. Vai marcar horário, e tudo mais. Ou seja, se você está pensando em dar um aparelho que tem esse recurso para o seu filho, você não quer que ele utilize até algumas tais, mas por aqui, você vai conseguir colocar limites de fato no aparelho, beleza, pessoal? ou seja, mais uma situação que a interface vai passando para você. Agora, entrando aqui na parte de recursos avançados também, ele conta com game launch, você vai controlando, ele vai mostrando como se fossem os arquivos, as capas dos jogos que você tem no aparelho. especialmente para essa parte de games mesmo. Vai controlar, por exemplo, o que vai poder notificar quando você está jogando, quando você está atrapalhando a sua jogatina, né? E tudo mais. E também, pessoal, ele conta com dual message. Você vai conseguir duplicar Facebook, Instagram, essas contas que você queira utilizar, sempre na situação de message. Se basta entrar aqui, aqui no caso, eu poderia já duplicar o meu Facebook, por exemplo. Então, pessoal, está uma interface bem interessante, bem simples. E essa questão aqui da tela bastante grande, você consegue utilizar ele com a mão, que é bem interessante também. Como eu mostrei no vídeo anterior. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, já sabe, pessoal, dá aquele like, dá uma força bacana mesmo, pessoal. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que isso ajuda demais. Lembrando também que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso tenha se interessado pelo aparelho. Comprando por lá, ainda ajuda aqui o canal a trazer mais vídeos como esse, pessoal. Aquele abraço e valeu! e valeu!